Ah, que dia lindo, céu azul, os pássaros cantando, vamos ali fora, ah não, outro monstro não E aí galera, beleza? Pois comigo não tá nada beleza, hoje mesmo mais um monstro invadiu a nossa vila Isso mesmo, e eu tô muito preocupado, porque eu não tenho espada, não tenho armadura E parece que o bicho vai pegar, porque ele é forte pra caramba, olha o tamanho da criança Então galera, eu tenho um lugar onde eu guardo algumas coisinhas, espada e tudo mais Algumas arminhas que meu tatatatataravô deixou pra mim também Só que pra me chegar até lá eu tenho que dar uma passada no meio da vila E se ele me ver e me bater, hum, eu acho que eu vou morrer Mas eu vou partir pro tudo ou nada, então vamos lá Vai caramba, vai caramba, cadê ele? Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim Ai meu Deus, ai tá vindo, tá vindo, ai ainda bem que ele é lerdo, ufa Fecha a portinha, beleza galera, ufa, a pior parte já foi Ai, tem aqui algumas roupas, um machadinho que o meu tatatataravô deixou pra mim Só que eu não sei se ele é forte o suficiente pra matar ele Olha, uma poção de força, ufa, meu tatatataravô é gente boa hein Beleza, vamos comer aqui mais a massazinha e enfrentar esse bicho, ver se ele é forte o suficiente Ai, caramba, me deixou poison Ah, toma isso, toma isso, toma isso Caraca, ele é muito forte Nossa, corre, corre, não consigo correr Ele, nossa O veneno dele é potente Caramba meu, ainda bem que eu Ah, vou morrer, vou morrer Não, 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 não Nossa, ele me enxuga muito longe Morreu Ah galera, não foi difícil não hein Não foi difícil Espero que vocês tenham gostado Bem galera, como foi um vídeo diferente aí Rapidinho pra vocês Aqui está ele Que é o Golem de abóbora Olha só que bacana É um mod que adiciona tudo de abóbora Eu vou estar deixando o link na descrição Mas ele utiliza a Forge E como nesse exato momento já está atualizado o Minecraft 1.5 Ele só tem pra versão 1.7 1.7 não, 1.4.7 Então, espero que vocês tenham gostado Aqui está ele Bem forte, bem bacana mesmo Ele substitui o Ghast, tá Ele é um... Por exemplo, o cara só modificou a textura Mas ele é como se fosse o Ghast Com probabilidades de... Com características fortes assim Pra bater, jogar longe e tudo mais A textura dele é bem bacana Espero que vocês tenham gostado desse pequeninho vídeo Porque lembrando, né galera Aqui no canal do Piu É só diversão e só alegria Para Minecraft Espero que vocês tenham gostado Um like e favorito Matei um Golem também Fuuuui